Foco, força, fé e f... Se você é um ser humano, habita o Brasil, você precisa dos 4 Fs da riqueza. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você aplica a regra dos 4 Fs da riqueza ao seu dia a dia em 2021. Vamos combinar que o ano já começou e não tá fácil. Ai, que fé do f... Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Mipo, o canal mais rico e das pessoas que mais aplicam os 4 Fs da riqueza do Brasil. Se você já viu o meu primeiro vídeo explicando o que é o conceito que eu criei de 4 Fs da riqueza, sei lá, 3 anos atrás, comenta aqui embaixo, já aplica os 4 Fs, Nath. Arthur, por favor, um flashback do primeiro vídeo onde eu introduzi os 4 Fs na vida das pessoas. Força! Força, Natália! Você não tem muito a mandar as pessoas pra aquele lugar onde elas deveriam estar nesse momento. Os meus cabelos mudaram muito, o meu saldo bancário também, mas os 4 Fs continuam presentes na minha vida. Porém, no vídeo de hoje eu quis trazer como é que a gente aplica isso em 2021. Porque não dá pra simplesmente a gente tocar o f... pra qualquer coisa. Hoje, quando a gente esquece do mundo, fala, não, eu vou fazer isso aqui mesmo, a gente coloca em risco a vida de outras pessoas. Então não dá simplesmente pra você, tipo, fazer o que der na sua telha. Esses 4 Fs precisaram ser reformulados. E é por isso que eu quero passar pra vocês os 4 Fs para 2021. Primeiro F, foco. Na versão original eu falava muito sobre o que você quer. E isso não mudou. Se você não souber onde você quer chegar, como diz o coelhinho da Alice, qualquer caminho serve, não é verdade? Não é claro? Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. Obrigada. Mas pra 2021, eu queria trazer esse foco para você mesma, para você mesmo. É importante que você saiba sobre você mesmo. Quais são os seus desejos? Ou seja, trazer o foco pra si. Qual é o tipo de pessoa que mais convive com você? São as que reclamam mais ou são aquelas que te estimulam mais? Qual é o tipo de notícia que você assiste? Você vê mais notícia do tipo tragédia ou vê mais do tipo que realmente vai ajudar você em alguma coisa? 2021 é o ano de você focar em si mesmo. E isso não significa ser egoísta. Na verdade, ser egoísta é fazer mal para os outros querendo fazer bem para você mesmo. Então, qual é a qualidade de consumo que você tem hoje? Você compra as coisas que realmente fazem bem para você? Você está fazendo o bem para outras pessoas? E isso está te trazendo coisas positivas? 2021 é o ano de ter foco em você. E para isso você precisa parar e pensar. E não é tão simples quanto parece. Se você está chegando hoje nesse canal, já se inscreve. Não esquece, é só apertar esse botãozinho vermelho aqui. Não esquece de apertar o balangodango da Nath para toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube te avisar. Se você está chegando nesse canal hoje, vou deixar esta playlist aqui chamada Tá Perdido? Comece por aqui. Se você está perdido, comece por aqui. Não me mande perguntas por DM no Instagram. Eu acho que fui bem fofa agora, hein? Foi mini coração. Foco, força. Força significa você fazer o que precisa ser feito. Há quanto tempo você está enrolando para sair do seu emprego? Há quanto tempo você reclama do seu relacionamento? Há quanto tempo você está com alguma coisa engasgada na sua garganta para falar para alguém, mas não tem coragem? Nesse vídeo aqui, eu te ensino passo a passo para você se planejar e se preparar para dar um pé na bunda do seu chefe com segurança e confiança. Eu me demito. O quê? E por que você precisa de força? Porque no mundo que a gente vive hoje, ainda mais em 2021, está todo mundo na internet, o que mais tem é cagarregra para dizer o que você precisa fazer. E se você não tiver força e não tiver feito o F anterior, ou seja, conhecer você mesma, você corre um sério risco de seguir o comportamento de manada, que é fazer o que todo mundo faz em vez de fazer o que você genuinamente quer fazer. E eu tenho quase certeza que alguns dos seus desejos você pegou, amassou, jogou na privada e deu descarga porque a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus colegas dizem que aquilo não vai dar certo. E é muito mais fácil você acreditar nos outros e abrir mão dos seus sonhos do que fazer o que você realmente quer fazer. 2021 é o ano da força. Se você não tomar as atitudes necessárias, ninguém vai fazer isso para você. Foco, força, fé. Não é sobre a fé religiosa que estamos falando, apesar dela ajudar muita gente. A fé que você precisa em 2021 e é essa que eu tenho todos os dias é a fé de que vale a pena se esforçar, de que vale a pena acreditar nas pessoas e ter a fé de que tem muito mais gente bacana do que gente querendo te ferrar, do que gente corrupta. O problema é que a nossa mente dá três vezes mais atenção para tudo que é negativo. Mas só para você ter a noção, se você fez alguma boa atitude no ano de 2020, até mesmo no ano de 2021, pode ter sido ter uma conversa com alguém ou alguma empresa que você está montando, ajudou alguém no teu trabalho, comenta aqui, qual foi a sua boa atitude? O que você fez para ajudar alguém? Na hora que você for lendo os comentários, vá entendendo a diferença entre comentários positivos e comentários negativos e para qual você dá mais atenção. Se eu tivesse me ligado muito mais em comentários negativos do que em comentários positivos, hoje eu não estaria fazendo esse vídeo para você. Quer mais um exemplo? Só em 2020, a Me Poupe, essa plataforma, eu estou muito portuguesa hoje, né? É para falar com o nosso público português. Só em 2020, o Me Poupe contratou mais de 30 pessoas, doou um milhão de reais para o Teleton, nós montamos do nada, do zero, em menos de dois meses, uma plataforma para ajudar pequenos empreendedores e autônomos que tinham perdido emprego, perderam seus clientes. Chama SOS Me Poupe, está disponível, é só entrar lá e colocar SOS Me Poupe. Formamos mais de 10 mil alunos e ainda produzimos mais de 300 horas de conteúdo gratuito aqui mesmo no YouTube. É energia aqui, ó, vem em cima. Pois é, acredita que tem gente com vontade genuína de ajudar as outras pessoas? Agora me conta aqui embaixo, o que você fez para mudar a vida de alguém? Foco, força, fé e f***! Mas fala com vontade. Nossa, que feio mulher falar palavrão. Eu tinha duas alternativas na minha vida, falar palavrão ou ter uma gastrite. Gastrite nunca tive. Porque na hora que você começar a focar em você mesma e começar a entender o que realmente você quer, na hora que você tiver força para falar, gente, isso aqui é o que realmente eu quero, eu vou pedir demissão, eu já tenho minha reserva de emergência, eu já estou investindo em renda variável, o que vai acontecer? As pessoas vão rir de você. Elas vão duvidar de você. E nessa hora, você precisa apertar o botão do f***. E uma dica que eu te dou, só leve em consideração comentários de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer. Então, se você quer empreender e alguém na sua família ou do seu trabalho chega para você e fala, nossa, que loucura empreender em plena pandemia. Se essa pessoa não empreendeu em plena pandemia, ela não está apta a dar a opinião dela. Peça colaboração ou orientação de quem já seguiu os passos que você quer seguir. E aprenda a não pedir opinião para quem não fez absolutamente nada. Não fica batendo palma para maluco, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Qual desses Fs vai ser o que você vai dar com mais força, com mais vontade hoje mesmo? E para quem você precisa compartilhar esse vídeo? É o tipo de dica simples, mas que entra na cabeça das pessoas e muda tudo. Porque tem muita gente sem foco, sem fé, sem força e achando que se apertar o botão do f*** vai ser uma menina muito má. Um beijo para você e até o próximo Me Poupe. Tchau! Não gostou do vídeo? Ah, que beleza!